A série tem uma base de fãs dedicada e ativa, que continua a discutir a série, e a compartilhar teorias e ideias sobre a história de Tara e sua família. A segunda temporada da série explora o impacto da condição de Tara em sua carreira como artista, com várias cenas mostrando Tara lutando para manter sua criatividade, e encontrar uma maneira de expressar suas emoções através de sua arte. A série aborda o tema do abuso sexual na segunda temporada, com a revelação de que uma das personalidades de Tara, Buki, foi criada como uma forma de lidar com um trauma de abuso sexual em sua infância à segunda temporada de tratamento de choque, é uma jornada emocionante e complexa, que continua a desafiar as percepções sobre a saúde mental, e a luta pela recuperação. A série continua a ser uma referência importante na representação cuidadosa e respeitosa de distúrbios de personalidade na televisão. A história da história de estar situado a partir do abuso sexual na televisão e que tem a ser uma referência importante na televisão de tal área de tratamento de